Hoje tem baile de favela e eu vou colar Aquela morena da antiga sei que vou trombar Ouvi um funk de maloca sei que é muito bom Ainda mais com aquela gata que curte seu som Não vou dispensar a blusa nem a bema da citrone Se é pra gostar vai ter que gostar do nego em todinho Sei que traje de maloqueiro deixa bravos homens Mas trabalho honestamente em busca do din-din Já mandei pra lavar meu cavalo de troia Passei o tal pra currar bane pra ver se era bom Os invejos pula alto e a morena gosta Quando eu chamo a meia meia no grau a milhão Aquela morena do tempo de escola Lábio doce, olhos castanhos, tomou coração Sei que errei, sinto sua falta e fiz essa canção Pra ver se consigo palavras pra pedir perdão É você mesmo Aqui tem uma covinha, olhinho tipo japonês Você mesmo A da pele clarinha, pezinho tamanho 36 Você mesmo Do sorriso mais linda e cativa com sua gagalhada É você mesmo Que eu acordo pensando e sonho toda madrugada Cadê você mesmo? É som de maloque e pipi da verso Cadê você mesmo?